Olá meninas, vim para mais uma resenha de fralda, dessa vez é uma fralda da Turma da Mônica, vou mostrar para vocês, essa aqui é a Hurg Comforto de Noite, é a primeira vez que eu usei dessa fralda, já usei outras da linha da Turma da Mônica, mas essa aqui eu não tinha usado ainda, ela é tamanho G, esse pacote veio 42 fraldas, ela não é uma fralda barata meninas, é assim, eu achei ela um pouco acima do preço, assim, até mais cara do que a da Pampers, que a gente encontra a Pampers Verde, Ela meninas, é que eu posso falar sobre ela, ela é uma fralda muito boa, não tenho o que reclamar, ela não é dura, ela é assim, ó, ela é bonitinha, tem esses desenhos da Mônica aqui, ó, bem fraquinho, transparente, tem elástico nas costas, É o que eu priorizo, ou nas costas, ou na lateral aqui do lado, igual a Pampers, é, porque o nenê se movimenta, senta, levanta, então é, não marca as costas, não aperta as perninhas, Aqui, é tipo um TNT, o, é grude e desgruda, o velquinho dela é bem largo, ó, bem larguinho, ela não tem, não tem problema de desgrudar fácil, não desgruda, ó, na frente tem esse detalhezinho, Um bolinho, que é onde você coloca o fecho da fralda, o gel dela é maravilhoso, meninas, não vazou no meu nenê, de jeito nenhum, é sabonete, você pegou na loja, na gaveta da Tata? Tem sabonete na gaveta, meninas, ele foi buscar o sabonete na gaveta, vai lá brincar, cadê? Cadê o brinquedo? Aqui, uau, uau, ó, então, meninas, o gel dela é azul, assim, ai, que lindo, aperta a musiquinha, aí é azul, quer brincar, meninas, Então, é maravilhoso, não vazou, o gel dela é muito bom, é concentrado bem na frente, ó, e atrás, não muito, dá pra mamãe, obrigada, tá? Então, meninas, é muito boa, eu não tenho o que reclamar dessa fralda, eu gostei, opa, cadê o que vai? Ó, ela veio pras meninas, é uma fralda maravilhosa, o tamanho G tá ideal pra ele, a da Pampers ainda, a Amy ainda serve, mas, essas daqui eu prefiro a G, Ó, 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 ó o toquinho da gravação, meninas, não deixa a mamãe gavar, não deixa, eu não desço, mamãe, quando eu vejo o celular, cadê o lolô da mãe? Cadê? Cadê? Dá tchau pras meninas, tchau, manda um beijo, manda um beijo, beijo? Vizinho? Então, meninas, é uma fralda que eu super recomendo pra vocês, se tiverem oportunidade de comprar, compra, vocês não vão se arrepender, eu super gostei dela, a barreira dela não machuca também, ó, é barreira bem alta, não vaza, e é isso, sobre essa fralda. Opa, 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 manda um beijo pras meninas, fala, meninas, eu sou chapeca, meninas, dança pras meninas, dança, 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 tchau, meninas, até o próximo vídeo, tchau, tchau, filho, tchau, tchau.